Caramba mano, agora ele vinha vindo na castela, ele bateu no guarde rei ali e saiu capotando Olha o galo dele onde é que tá aí, até o galo se arrebentou Olha o galo, cheio das perebas nas costas Até o galo foi pra roça A bateria onde veio parar mano Olha lá, agora chegou um monte de bombeiro, veio bombeiro pelas contramão aqui, ambulância, guincho E tem polícia pra porra lá pra trás lá mano, querendo chegar aqui não consegue Tem um monte piscando lá pra trás E o galo tava ali no bolo ali ó, acho que os caras pegaram o galo Mas o cara tá vivo, tava respirando na hora que chegaram perto do bem lá Aí chegou a polícia rodoviária, chegando uma porrada de coelho, tinha um helicóptero rodando aí ó E aí E aí Obrigado.